Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso projeto começa a caminhar para umas coisas mais específicas. Nós estamos falando sempre de resíduos, temos falado de lixo, temos falado de várias coisas, sempre tentando ir por um caminho de qual será o melhor caminho, certo? Na aula de hoje não vai ser diferente, na aula de hoje nós vamos tratar de resíduos biodegradáveis. Você já ouviu falar em biodegradação? O que será ser uma coisa biodegradável? Vamos ver isso na nossa aula, beleza? Então nós vamos na verdade detalhando aos poucos o nosso projeto. Nós chegamos hoje no momento 2 do nosso projeto. Então vamos lá. Mas se qualquer coisa, eu quero que vocês estejam todos bem, desejo tudo de bom, que vocês estejam bem com suas famílias, estejam em casa, protegidos. Mas voltando a nossa história de trabalhar, de estudar, não podemos deixar o bom de parar. Então o nosso livro, da escola para o mundo, na página 37, a gente começa a palavra biodegradável aparecer para a gente com mais fortaleza, com mais frequência. E a biodegradação, na verdade, ele é um processo onde a gente se preocupa como é que os resíduos vão ser absorvidos pela natureza, certo? Existem resíduos onde essa natureza não é agredida. Então, essa palavra biodegradável aparece na página 37 do nosso livro. E é todo material que pode ser decomposto pela natureza naturalmente, certo? E se transforma em, pela essa do micro-organismo, em fungos e bactérias. Ele se transforma na natureza mesmo, ele vai absorvido na natureza. Então ele não agride o nosso meio ambiente, não agride a nossa fauna, a nossa flora. Ele é decomposto naturalmente e absorvido como alimento, inclusive em hortas, em plantios. Então é muito bom a gente pensar que a biodegradação é boa para a natureza, certo? Então esses resíduos, eles são produzidos, mas eles são absorvidos, eles têm um tempo de absorção. Eles não ficam eternamente na natureza agredindo. Então a gente vai falar sobre essas coisas agora. E aí, pessoal, a gente começa o nosso projetinho, recomeça, na verdade, certo? O nosso projeto na página 37. Que é esse bom, na página 37, comigo. Então, pessoal, eu queria fazer duas perguntas para vocês que tem na página 37. Do que a gente produz? O que é realmente biodegradável? Vocês têm noção? E outra coisa, quanto tempo demora para que essas coisas sejam decompostas pela natureza? Essas duas perguntas são os nossos objetivos da aula de hoje. Pensar, analisar, pesquisar para saber do que a gente produz, o que é biodegradável. E em quanto tempo essas coisas são absorvidas naturalmente pela nossa grande natureza? Então, resíduos biodegradáveis são todos aqueles resíduos que é possível ser absorvido. Então, são aqueles de decomposição natural. Quer dizer o quê? Que eles são decompostos, eles são diminuídos, eles são dissolvidos naturalmente na nossa natureza. Que ocorrem por meio de quê? Bactérias e fungos. E aí, a gente vai ver na próxima aula um processo chamado compostagem. Que é basicamente usar isso tudo para fazer composteiras, que vai gerar adubo. Mas é a próxima aula, mas já está adiantando para vocês. Mas essa decomposição, ela na verdade, ela permite que a natureza seja devolvida para ela coisas boas. E os materiais não renováveis, são facilmente substituíveis e podem ser reutilizados com essa facilidade. E aí, a gente percebeu aqui que a gente minimiza os impactos ambientais, a gente minimiza a agressão à natureza. E aí, eu quero que vocês pensem na casa de vocês. Que materiais são esses, ok? Então, olhando para essa figura, que materiais desses aí a gente produz em casa? Tem muita coisa aí, né? O resto de legumes, casca de frutas, casca de ovo, casca da banana, certo? O resto de comida, tudo isso é biodegradável. Tudo isso sobra na nossa casa, são resíduos que a gente produz e que a gente pode usar para a biodegradação. Para não agredir a natureza. Essas coisas, elas não vão agredir a natureza no sentido de transformar a natureza em lugar ruim. Então, a gente tem exemplos vários aqui nesse lixo de materiais que a gente, na nossa casa, produz, certo? Resíduos que a nossa casa produz. E aí, eu quero que vocês olhem para essa figura e pensem no lixo da casa de vocês. O que tem de semelhante aqui? O que tem de semelhante entre o que produz a casa de vocês e essa figura aqui, ok? Então, esse é o nosso propósito. Pensar no que é de biodegradável que a gente produz na nossa casa. Então, não podemos nunca esquecer esse ciclo, né? Esse ciclo tem nos acompanhado em quase todas as nossas aulas. E aí, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Eu posso, como consumidor, recusar embalagens que não são biodegradáveis, ok? Então, nós vamos ver daqui a pouco que é uma política muito grande no país do plástico limpo. Então, embalagens feitas com plástico limpo, elas são biodegradáveis. Elas não vão agredir a natureza. Então, eu posso recusar produtos que não usem a tecnologia da embalagem biodegradável, ok? Isso é um ponto. Eu posso refletir que tipo de coisa eu vou consumir, certo? Então, eu posso consumir justamente coisas que não sejam, que não agridam a natureza, que sejam biodegradáveis. Eu posso ter a minha alimentação saudável, ok? Ou seja, não comprando muita coisa com embalagem, comprando mais frutas frescas na feira, ok? Eu posso também reduzir a quantidade de sacos que eu uso. Às vezes a gente traz muitos sacos na feira, a gente põe muita coisa no lixo com sacos. A quantidade de sacos que eu uso, ok? Eu também posso reutilizar, né? Eu vou fazer várias coisas no sentido de reutilizar esse lixo, esses detritos, esses resíduos, para que eles possam ir para o destino correto, certo? E aí eu posso reciclar, estamos falando sobre isso várias vezes. Esse lixo, esse plástico, ele pode ser reciclado. Então, percebe que esse ciclo nunca nos abandona, certo? Recusar, refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, ok? Essa é a nossa economia circular. Então, nunca vamos esquecer isso. E o biodegradável está nesse ciclo, mais uma vez. Então, um objetivo nosso, hoje existem leis, né? Pensando nisso, é usar o plástico limpo, certo? O plástico limpo ou plástico biodegradável, ele na verdade tem, aqui eu apresento para vocês, quatro formas de ele tentar ser, de ele diminuir esse impacto. Então, o plástico limpo hoje está em busca de solução biodegradável, certo? Para que a gente faça as embalagens, talheres, bandejinhas de frios, plásticos, filmezinhos, filmitos, etc. Essas coisas todas, elas podem ser feitas com materiais compostáveis, ou seja, eles podem ser usados na natureza, retornados para a natureza, certo? Com polímeros, que são os PLAs, que não agredem a natureza, certo? Com polímeros verdes também, certo? E com óxido biodegradáveis. Todas essas formas aqui são formas da gente conseguir, a gente fazer, as indústrias, as pesquisas têm feito muito nesse sentido, de construir, de propor embalagens, plásticos, materiais que sejam biodegradáveis. Então, no futuro bem próximo, a gente pretende, a gente entende, a gente quer que as empresas usem essas coisas. E aí vai ter um selinho de não agressão à natureza, né? O natureza free, como eles chamam, ou o eco-selo, essas formas todas de dizer que aquela produção, aquela embalagem, aquele produto, ele não vai agredir a natureza. Então, isso é importante que a gente tenha na mente, que no futuro eu posso escolher entre um produto ou outro, beleza? Aqui eu trago para vocês um compromisso, ok? A gente precisa, na verdade, tomar conta da nossa vida a partir de casa. Então, eu vou trazer para vocês essa tabela e a próxima, que são algumas coisas que a gente tem no nosso lixo, no nosso lixo de casa, certo? E sempre tem uma borracha, um filtro de papel, um papelão, pano, plástico, alumínio, essas coisas, elas têm um tempo de decomposição na natureza. Olha no lado esquerdo aqui. O papel, ele demora de três a seis meses para que a natureza absorva isso. Ele é biodegradável. O papel é biodegradável. O pano também é biodegradável. De seis meses a um ano para que ele consiga se absorver pela natureza, certo? O filtro do cigarro, mais de cinco anos. Olha que o tempo já começa a aumentar. A madeira pintada, mais de treze anos. Então, demora muito aquela coisa na natureza, agredir na natureza, certo? E aí, a gente vai vendo que esses materiais podem poluir demais, certo? Olha o vidro. Mais de mil anos na natureza. Então, a gente precisa pensar no futuro em materiais, em vidro, biodegradável. Por que não? Tem que ter pesquisa nisso também. O plástico aí, o plástico que a gente consome hoje, a gente usa hoje, mais de quatrocentos anos para que a natureza consiga absorver isso. Então, percebe que existem coisas que vão ficar na natureza um tempão, né? Impedindo que o ambiente cresça, fazendo lixo, poluindo os mares, poluindo os rios, engasgando o cenário, até consumindo para a gente mesmo. Porque quando o peixe consome, acaba tendo resíduos daquilo que volta para a gente quando a gente consome o peixe. A borracha aí, o indeterminado, você nunca vai saber quando é que ela vai ser consumida pela natureza. Essa tabela está para vocês aqui, para que vocês olhem. Nós vamos ter uma tarefa no final da nossa aula de hoje, que essa tabela vai ser usada. Então, guardem a tabela aí, tá bom? Mais uma tabela no extrativo, né? E aí, eu trago para vocês, nessa tabela, outros materiais diferentes daquilo. Por exemplo, tampa de garrafa, 150 anos para que ela seja consumida. Isopor, indeterminado, isso é terrível, né? O tempo indeterminado. E aí, vai ficar na natureza o tempo todo? Frauda descartável, 450 anos. É muito complicado, né? Muito tempo. Embalagens PET, mais de 100 anos. É muito tempo da natureza, né? E aí, quais são as complicações disso, gente? Qual é a complicação dessa agressão à natureza? A gente vai vendo a nossa natureza morrer. Nossos rios ficarem poluídos. Nossos peixes, nossa fauna e flora sendo sempre agredidas. Olha só o tempo do vidro, como a gente viu na outra tabela, de mil anos, né? Um milhão de anos, desculpa, né? Então, essa tabela anterior que eles vão usar para uma atividade que eu vou deixar para vocês, certo? Eles vão pegar o que vocês produzem de lixo e pensar quanto tempo isso vai agredir, vai estar na natureza esperando para ser decompostos. Então, nós temos duas tabelas. Essas duas tabelas trouxas para vocês, para que vocês se ilustrem, certo? Que vocês se inspirem para saber se vocês estão contribuindo para a agressão à natureza, se vocês estão sendo conscientes em relação ao lixo de vocês, ok? Então, não esqueçam, essas duas tabelas serão usadas no final da nossa aula. A nossa tarefa desta aula, ela é bem consciência de vocês, tá? Então, eu vou querer que vocês releiam a página 37 do livro, do nosso livro, Momento 2, E aí, nessa página, tem duas perguntas que eu quero que vocês reflitam. Dos resíduos que produzimos, quais são biodegradáveis? Será que a gente está tendo consciência de realmente consumir coisas que são biodegradáveis? De comprar coisas que são biodegradáveis? De comprar coisas em embalagens biodegradáveis? De fazer uma alimentação saudável, que é biodegradável também, certo? Então, do nosso lixo, a segunda pergunta, do nosso lixo caseiro, quais fazem parte daquelas duas tabelas que eu deixei para vocês, certo? E a terceira parte, quando o tempo de decomposição de cada um dos itens que a gente põe no nosso lixo, que a gente produz no nosso lixo. Então, são três questões, certo? Dos resíduos que produzimos, quais são biodegradáveis? Do lixo que a gente produz em casa, quais estão naquelas duas tabelas, certo? E, de cada um desses itens, quanto tempo eles demoram para ser consumidos pela natureza, quando a gente coloca ele na natureza, tá? E a última parte, que é uma parte mais informativa, vocês vão ver um vídeo que está na internet, que fala sobre a produção do plástico limpo, certo? Já existem pesquisas, já existe inclusive produção no Brasil desse plástico limpo. Então, vê o vídeo e fazer um resumo, ok? E aí, pessoal, espero que vocês fiquem todos bem, que vocês estejam com suas famílias, que vocês estejam sempre se protegendo, e sempre conscientes de que é importante a gente estar combatente no sentido de não agredir a natureza, ok? Um grande abraço e até a próxima!